Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu estou aqui para trazer uma dica para você que é dono de um Xbox One, que são os jogos grátis aí do mês de junho aqui de 2020 da Live Gold, é isso aí, você que tem a Live Gold aí vai poder pegar esse mês 4 jogos bem da horas, hein? Vamos começar, a gente começa aqui o primeiro que é ele, Shantae and a Pirate's Curse aí, que é um jogo de plataforma daqueles que a gente está acostumado, mas é também de uma franquia que já é bem cultuada no mundo dos games aí, a franquia Shantae aí é bem legal galera, gosta bastante, é aquela plataforma básica cheia de coisas diferentes aí, com várias habilidades diferentes e que requer muito da sua habilidade. A gente olha esses jogos, a gente pensa que é para criancinha, né? Hoje em dia não é mais, hoje em dia é para os velhos aí que tem que ter muita habilidade e muita destreza na mão para você poder fazer as plataformas que você quer que você faça. O segundo jogo é esse Coffee Talk aí, chama, é um jogo indie e ele é um jogo que você controla uma cafeteria e ele é meio diferente assim, ele é bem diferente, ele é meio que uma novel aí, né? que é um jogo com uma historinha e tal, mas envolvendo esse negócio de você ter uma cafeteria, você tem que controlar essa cafeteria, né? Você é um manager da cafeteria, então você tem que ir ali controlando o que os seus clientes querem e essas coisas, parece ser bem divertido. Depois nós temos aí do Xbox original Destroy All Humans, eu sou um fã desse jogo, dessa franquia, está para sair aí o remake, né? Que vai sair em pouco tempo aí, vai sair a nova versão desse jogo e agora estão dando aí para vocês a versão original que eu recomendo muito, joguei demais no primeiro Xbox, é muito divertido, você é um alien que está invadindo a terra aí e precisa conquistar a nossa terra, é basicamente isso. E para terminar, temos esse Shoot'em Up aí, Cinemora, que eu também já joguei bastante, é bem divertido e ele tem aí uma diferença porque ele não se baseia em vida, ele se baseia no tempo. Cada vez que você toma dano, você não perde de vida, você perde de tempo e quando você mata os inimigos, você vai ganhando tempo, ao invés de ganhar power-up, essas coisas assim. Então é bem diferente, é uma mecânica bem diferente, mas vale muito a pena aí você dar uma olhada, eu recomendo bastante, beleza? Então são esses quatro jogos que a gente tem da Games with Cold aí do mês de junho aqui de 2020. Vá lá, não perca tempo, pegue os seus aí e se divirta muito de graça, principalmente agora nessa quarentena aí, beleza pessoal? Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aquele joinha maroto para a gente aqui na divulgação desse vídeo. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Ficando por aqui! Ficando por aqui. Tchau.